Então, novamente, bem-vinda a este ambiente, né, que a senhora já conhece. Esse é o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Talita, faço parte da equipe de teleeducação e hoje nós temos a honra de recebê-la nesse ambiente, trazendo uma temática extremamente necessária para a gente discutir. É, doutora Eliane é psicóloga, mestra em ebiatria, coordenadora do Centro de Referência na Atenção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, TJPE. E ela veio a convite da área técnica da SES, né, representada pela doutora Marta, que é a gerente de saúde da criança, e a Michelle, que é também da equipe de saúde da criança, né, isso? Então, eu passo para a área técnica, que também está a diretora Maíra, né, da área técnica da DPE. Passo para vocês e depois eu volto no finalzinho, no momento da discussão, tá bom? Ok. Agradecemos imensamente nós, como Núcleo de Telesaúde, por essa parceria que tem sido fundamental para a gente se aproximar dos profissionais e continuar fortalecendo as ações de educação permanente. Então, que tenhamos uma excelente parte. Obrigada. Boa tarde, Thalita, Eliane, todos vocês que estão nos acompanhando. É um prazer, Eliane, tê-la conosco. Obrigada. Eu sou Michelle, né, a gente se conheceu também de forma online, né, isso? Isso. Mas eu sou Michelle, sou psicóloga de formação e estou na assessoria técnica da GASAM, que é a Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado, no momento. E o seu nome, ele foi um nome cogitado e aprovado por nós, a partir, obviamente, do seu percurso, do seu caminho, né, dentro dos estudos da criança e do adolescente. E aí você chega para nós exatamente para fortalecer essas discussões das violências contra as crianças e adolescentes. E aí a gente pensa que essa é uma temática que precisa ser cada vez mais ampliada, justamente, porque a gente vive esse grande desafio, né, Eliane, de entender isso. Muito embora a gente também esteja participando desse momento de isolamento, mas é um desafio também para a gente entender como é que estão as nossas crianças e nossos adolescentes nesse contexto hoje do isolamento, tendo em vista que a gente sabe que o resultado de tudo isso, possivelmente, é uma crescente das violências, né? Porque as crianças são privadas de sua liberdade de modo geral, não só do contato, do convívio, né, mas também sem acesso à escola, de forma mais ampla, a verbalizar, seja ela qual for, o tipo de violência vivido, que muitas vezes vem, né, inicia dentro do próprio lar. Então, dizer que a sua palavra vem nos fortalecer, no sentido da condução desse processo para a nossa rede, de entender de que forma a gente pode acolher melhor, de que forma a gente pode identificar essa criança e esse adolescente, porque a gente também tem aí uma ampla, digamos assim, um resultado amplo hoje das questões de saúde mental, né, crescente, como o medo, a insegurança, a ansiedade, e aí isso vem, sim, já aparecendo para a gente na nossa rede de atenção psicossocial, na nossa raça, né, dessa procura maior dessas pessoas tendo em vista esse momento de isolamento. Então, a gente lhe agradece e está aqui para lhe ouvir e, sim, contribuir com a nossa rede da melhor forma, né, entendendo que hoje a prevenção, pensar em problemas estruturantes, é pensar uma forma de prevenção. Verdade. Boa tarde, gente. Boa tarde, doutora Eliane. Boa tarde. Boa tarde, Thalita, né, toda a equipe da Telesaúde, que mais uma vez vem nos ajudando a cumprir nossa função, nossas metas aqui na Secretaria de Saúde do Estado, né, estou aqui com o Michele, minha grande parceira para a saúde do adolescente aqui na Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos atravessando essa fase de pandemia, né, causada por esse novo coronavírus, que, na verdade, ela nos obriga a reorganizar nossa vida cotidiana, né, e quando a gente pensa nisso, pensa no público infanto-juvenil, traz toda uma delicadeza no olhar, porque a gente está falando de pessoas, assim, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né, até pelo fato de ser criança ou de ser adolescente, até que momento, até de que forma esse adolescente, ele tem condições de compreender, né, uma situação de violência e até poder se defender, né, até onde vai isso? Dentre as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias, está exatamente, não só o isolamento social, mas quando, eu me preocupo quando a gente pensa no fechamento das escolas, né, que aumenta ainda mais esse isolamento social, e estar no lar significa 100% de segurança para esse público, será que todos os lares têm essa infraestrutura de segurança, ou será que, de repente, em algumas situações, em alguns lares, estar dentro do lar é estar em situação de risco, né, e nós, profissionais de saúde, até que ponto nós podemos ajudar esse público, né, porque, teoricamente, ele está na segurança do seu lado, né, e enquanto profissional de saúde, eu tenho que garantir a segurança dessa criança, desse adolescente, e a minha própria segurança e da minha equipe. Então, já agradeço, assim, imensamente a sua disponibilidade, doutora Eliana, de nos ajudar nesse contexto, né, para a gente fazer essa discussão mais ampla. Nós tivemos o prazer de ter, no mês passado, uma palestra também específica para a saúde do adolescente, com a doutora Betinha, que é pediatra, pediatra, né, e que tem, assim, uma função e um olhar muito especial, muito sensível para esse público, e agora estamos com você, psicóloga, também é pediatra, né, e que vai nos ajudar, nos engrandecer com sua palestra. Então, eu só tenho que agradecer, estou aqui na expectativa de assistir essa palestra, e estou aqui também à disposição. Obrigada. Bem, vamos lá. Primeiro, agradecer muito pela oportunidade de a gente estar podendo discutir, dedicar essa tarde nossa aqui para a gente discutir sobre um tema de extrema relevância, de fato, porém altamente desagradável, né, um tema muito triste da gente lidar. Infelizmente, esse nosso encontro tem essa conotação para a gente falar de uma coisa tão desagradável, uma coisa que é assim, há 11 anos eu estou no Tribunal de Justiça atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência, é o CRIAR, o setor, que é o centro de referência na atenção à criança e adolescente vítima de violência, e aí nos processos onde tem a criança e o adolescente figurando como vítima, os autos são encaminhados para a equipe, a gente tem psicólogo, assistente social e pedagogo, equipe multidisciplinar, e a gente realiza estudos, intervenções, e apesar de estar há tanto tempo, esses 11 anos ainda nesse núcleo, sempre é muito mobilizante, sempre desperta na gente muitas sensações, muitas emoções, falar sobre esse tema, né, lidar com ele no cotidiano, no dia a dia, porém é extremamente importante, como vocês já bem contextualizaram, que se já era um desafio lidar com essa temática, com esse fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, considere agora, no momento em que nós estamos em isolamento social, então é absolutamente pertinente falarmos sobre isso. Bem, vamos lá, eu trouxe alguns slides só para nortear a nossa discussão, mas eu creio que a parte realmente mais rica e mais interessante será quando a gente puder discutir, enquanto profissionais que já estão envolvidos no dia a dia, com essa temática, e que todos com o mesmo objetivo de proteger essa criança e esse adolescente. Eu fiquei pensando pelo título, assim, como proteger crianças e adolescentes no contexto da violência, pensando de como é difícil encontrar uma resposta para essa pergunta, como podemos proteger, considerando esse contexto do isolamento social. Então, eu penso que hoje as nossas discussões, as nossas provocações, nossas reflexões, podem produzir um resultado conjunto. Então, mais do que proposta de apresentar para vocês soluções, eu penso da gente conversar e encontrarmos as possibilidades diante de tantas incertezas, inseguranças do cenário atual. Mas vamos lá. Bem, nós estamos, como proposta, conversar sobre um fenômeno que é a violência contra crianças e adolescentes, e como conceitos, a gente teria vários e números, é muito ampla a conceitação desse fenômeno. Então, eu trouxe uma aqui apenas para a gente ter um ponto de referência, mas, sem dúvida nenhuma, esse conceito aqui, ele não esgota o fenômeno em si. Mas eu trouxe esse, de Guerra e Desilândes, que é todo ato ou omissão cometidos por pais, parentes, outras pessoas e instituições, capazes de causar dano físico, sexual e ou psicológico à vítima. Falando desse conceito, ele se torna amplo, porque a gente está se debruçando em cima de todo e qualquer ato, que seja ou então omissão. E que aqui a gente já traz um pouco da caracterização do fenômeno, porque o próprio conceito já traz, que é uma prática cometida por pais, por parentes, outras pessoas e instituições. Porém, a gente vai dedicar à discussão hoje, mais especificamente sobre pessoas, agressores e vítimas. E a gente não vai falar muito da violência estrutural, da violência das instituições, mas caso esse tema surja na discussão, a gente segue, tá? Vamos lá. Hum, eu tirei da tela cheia. Aqui, esses dados, eles são do DISC-100, são dados bem atualizados, que em dia 18 de maio agora, que é um dia dedicado ao combate à violência contra crianças e adolescentes, o DISC-100 apresentou um relatório, e nesse relatório a gente tem em termos percentuais, 38% das violações de direitos contra crianças e adolescentes referente à negligência, 23% violência psicológica, 21% violência física, 11% violência sexual, 3% institucional e exploração do trabalho infantil, 3%. Então, a gente já está falando, só de a gente olhar esses slides, a gente já está falando de uma incidência muito grande de violências cometidas, especialmente em ambiente doméstico e por pessoas de vínculo, de confiança com a criança. Acho que toda vez eu estou pressionando errado aqui. Então, falando dos principais tipos, falando da violência em termos de tipos, a gente começa falando da física, os maltratos físicos têm o uso da força física de forma intencional, ou seja, não é acidental, praticada por pais responsáveis, pessoas da família ou conhecidas da vítima com o fim de machucar, ferir ou destruir, podendo ou não deixar marcas evidentes. Então, na verdade, a violação de direitos, a violência contra a criança e a adolescente na sua maioria não deixa marcas evidentes e aí torna ainda mais um desafio. Do que a gente está falando em termos de violência física? A gente está falando de um percentual, de uma incidência muito grande. Está falando que três em cada quatro crianças de dois a quatro anos no mundo, cerca de 300 milhões de crianças são regularmente submetidas à disciplina violenta, com punição física ou agressão psicológica por seus pais ou outros cuidadores em casa. E aí já acrescenta, a gente já acrescenta uma informação de que essa divisão por tipologia de violência é apenas puramente didática, porque muitas e muitas vezes a criança é submetida a vários tipos de violência ao mesmo tempo. violência psicológica ocorre quando o adulto deprecia a criança, bloqueia seus esforços de autoaceitação, causando-lhe grande sofrimento mental. A ameaça de abandono também pode tornar uma criança medrosa e ansiosa, podendo representar formas de sofrimento psicológico. Então, não só de depreciar, de diminuir, de humilhar a criança, mas ameaçar o abandono que se torna, assim, na natureza, muito cruel de violência. E aí a gente entra numa violência sexual, que ela pode acontecer por meio do abuso, não precisa necessariamente ter o contato físico, isso é extremamente importante, considerando assim, muitas vezes a gente não tem evidências físicas de uma vitimização por violência sexual, ou pela exploração, que é quando ocorre relação mediante pagamento ou outro benefício, ou seja, sendo mediada por lucro, sendo mediada por troca de objetos de valor, etc., entraria no campo da exploração sexual. O abuso seria diretamente com a criança, para fins, assim, de estimulação sexual da criança, violação dos direitos da sexualidade dela. Voltou aqui, desculpa. E aqui a gente traz uma breve caracterização, a gente teria muitos e muitos outros dados para a gente caracterizar esse fenômeno, mas falando de alguns poucos dados, a gente poderia dizer que na violência sexual, quem é essa vítima, ela geralmente, no percentual bem alto, ela é uma menina, e ela tem a idade de 4 a 11 anos. O agressor, ele é um homem, de 20 a 49 anos de idade em sua maioria, ocorre de 70 a 80% em ambiente doméstico, e dificilmente é um ato isolado, geralmente é um crime continuado. Lembrando que aqui a gente está falando de incidência de percentual, mas a gente tem acesso a dados que são muito mais amplos do que isso. Hoje, os meninos, eles estão como vítima em muitos dos casos, e a gente tem hoje crianças, bebês, sendo vítimas de violência sexual, a gente tem meninas mais velhas, a gente tem como agressor, homens mais novos, a gente tem agressores na casa dos 80 anos, então, a gente está falando aqui dos dados mais frequentes, no entanto, a gente não está falando do fenômeno totalmente, se a gente só fizesse recorte aqui. E quanto à relação entre vítima e agressor, percentual, ainda dentro desse relatório do Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem 21% dos casos, o agressor é o padrasto, 19% é o pai, 14% é a mãe, 9% o tio, 7% o vizinho e 30% o outro. Outros, de maneira geral, a gente poderia aqui afirmar com segurança de que esse agressor é uma pessoa conhecida, esse agressor é uma pessoa que tem uma relação com a vítima, e na maioria dos casos é uma pessoa que deveria estar promovendo o cuidado e a proteção, e na verdade ele está violando os direitos. Ainda no relatório do DISC-100, a gente tem, já do primeiro quadrimestre desse ano, tem um número aqui de denúncias realizadas por mês, no mês de janeiro, uma visão geral que a gente tem desse gráfico, que a gente já observa. O número de violências em janeiro cresce um pouco em fevereiro, se mantém em março e em abril cai significativamente. E aí já começa a nossa primeira pergunta, a nossa primeira provocação. Será que o fato dessas denúncias terem diminuído nesse período, em abril, quando a gente já estava no isolamento social, será que é porque o número de violências praticadas diminuiu também? ou será que esse já é o começo de um retrato bem sombrio do que a gente pode encontrar pós-pandemia, pós-isolamento social? O que será que a gente tem pela frente? Será que a gente hoje pode dizer que esse número de denúncias representa a realidade ou será que a gente já pode pensar que essa denúncia deixou de acontecer especialmente pela nossa circunstância atual de isolamento? Esse já é o primeiro dado para a gente pensar e vamos pensar como esse gráfico continua se configurando nos próximos meses, já em maio, no mês que a gente está e nos próximos meses como será que esse gráfico vai se apresentar em termos de denúncias. Então, a gente já começa a falar dessa violação de direitos, a violência com violação de direitos, fazendo esse recorte do momento atual do isolamento social. A gente já sabe que é um tipo de violência que acontece na grande maioria das vezes no ambiente doméstico. Então, já uma pergunta inicial de vocês, já dessa tarde de hoje, é, será que esse ambiente doméstico tem se configurado como algo protetor? Será que esse ambiente doméstico tem cumprido a sua função de proteção das crianças e adolescentes? Será que tem sido um ambiente adequado para as nossas crianças e adolescentes? Porque hoje o que significa estar em isolamento social? Uma tensão extrema no ambiente familiar, tensões individuais e tensões de quatro famílias. Todo mundo está muito tenso e preocupado com situações meio objetivas como desemprego, aumento da miséria, como uma situação de incertezas. Muitos de nós estamos a saber o que vai acontecer, o que é que nos reserva ao futuro considerando consequências desse isolamento social. A gente tem encontrado pessoas num número bem significativo, com nível altíssimo de estresse, com sintomas de ansiedade de toda sorte, com sintomas depressivos, ou seja, tem encontrado muitas pessoas que têm desenvolvido os transtornos psicológicos diante dessa condição atual extremamente tensa. A gente tem observado muito se fala da venda, o quanto que a venda de bebidas alcoólicas aumentou, mas aí a gente pode também falar sobre o uso das bebidas alcoólicas como tendo sido mais intensificado nesse período, com estratégia inclusive de enfrentamento da condição, mas uma estratégia claro, que só revela ainda mais dificuldades e a gente pode falar de um aumento da violência intrafamiliar e diminuição das denúncias, então já falando um pouco sobre o gráfico que a gente acabou de analisar, é muito provável que a gente encontre um número ainda mais reduzido de denúncias. Todas essas questões aqui vão impactar no fenômeno da violência, obviamente, elas vão intensificar e a gente fala também da violência como negligência, como maus-tratos, abandono, como não justificando, mas assim, fazendo parte do cenário, a condição psicológica dos adultos, da família como um todo e como está se enfrentando do ponto de vista emocional a situação de grande estresse que a gente vem vivendo atualmente. E aí, então, a gente começa a pensar em algumas características que são bem típicas do fenômeno da violência. Como será que essas características estão se configurando nos dias atuais? Então, a gente pode pensar que há muitas dessas características, inclusive, que nem estão aqui elencadas nesse slide, mas que estão potencializadas. Se a gente pensa nesse ambiente, tenso, nesse ambiente estressor. E quando a gente pensa numa situação de relação entre vítima e agressor, de dominação, onde há uma relação assimétrica, onde um pode, onde um manda e o outro obedece, onde um infringe uma determinada ação e onde o outro recebe. E se a gente está falando de adulto e criança, a gente está falando de uma relação que passa inclusive pelos nossos próprios conceitos do que é ser uma criança e um adolescente. O que que configuração nós temos, que representação nós temos da criança e do adolescente? que muitas vezes, infelizmente, a gente encontra ainda como objetos, propriedade, alguém que eu posso exercer o meu poder, alguém que eu posso dominar, alguém que eu posso agir, vamos dizer assim, de cima para baixo. E quem manda aqui sou eu. E aí, se essas características, no isolamento social, com todo esse contexto, é muito provável que essa dominação fique ainda mais enfática. Dependência física, econômica e emocional da vítima em relação ao seu agressor, considere um fenômeno onde essa característica esteja presente, estando numa relação assimétrica e onde eu dependo física, econômica e emocionalmente do meu agressor. também a gente pode pensar na coesão familiar em torno da dinâmica da violência, que é um fenômeno que já acontece, a gente encontra muita fundamentação teórica em cima de é o privado e a gente aprendeu que não vai meter a mão, isso não vai meter a colher na história, a gente não vai interferir na dinâmica daquela família, então com isso a gente aprendeu a se eximir daquela, de se colocar naquela situação que está de violação de direitos por ser um ambiente privado. Então, ainda mais com o isolamento social, esse ambiente se tornou ainda mais privado. Um outro fenômeno típico e característico da violência é a síndrome do segredo, que fala que a partir do momento que começa uma dinâmica de violência, um agressor contra uma criança, contra uma vítima, é permeado por esse segredo. Muitas e muitas vezes a gente escutou o agressor nos relatos, a gente sabe que o agressor diz, olha, não conte a ninguém, esse é o nosso segredo, e esse mesmo segredo que mantém a situação de violência. Atualmente, com o isolamento social, a nossa dificuldade, a dificuldade da criança, da vítima, do adolescente para acessar a rede de proteção, a perda dessa criança, adolescente em contato com adultos protetores, e a gente vai falar um pouco mais nos próximos slides sobre isso, como essa rede de proteção também está se adaptando ao contexto atual e como a gente pode garantir que essa rede de proteção funcione da melhor forma possível considerando o contexto. Ainda, com o isolamento social, houve um aumento muito grande do tempo de uso da internet e das mídias, aumento da criança diante do computador, claro que a gente está falando de uma maneira geral, nem todas as crianças têm esse acesso, mas ainda esse aumento do tempo online pode significar ainda mais risco para a criança, uma vez que ela pode ter acesso a conteúdos inapropriados, inadequados, ela pode se tornar uma vítima ainda mais vulnerável. Então, os crimes praticados via internet, a exploração, a exposição, eles podem sim ter aumentado muito, consideravelmente, contando com esse contexto atual. E aí, pensando já nesse cenário onde crianças e adolescentes são um grupo de vulneráveis em primeiro lugar, em todos os relatórios que a gente encontra, criança e adolescente conta com um grupo de vulnerável bem significativo, já tem a gente percebe várias ações na tentativa de minimizar os efeitos desse isolamento, na tentativa de acessar essa criança e esse adolescente vítima para a interdição da violência. Existem muitas campanhas silenciosas que estão acontecendo por várias instituições que consideram a importância da informação para a criança ter acesso a informações sobre o seu corpo e assim poder se autoproteger. Então, a gente está falando primeiro de uma primeira condição que deve ser garantida para a criança no intuito de protegê-la, que é o acesso à informação, que ela possa entender aquilo que está acontecendo com ela não é natural. mas para que ela saiba disso ela tem que ser informada. Então, o objetivo dessas campanhas assim, as piadas silenciosas é de levar essa informação para a criança mesmo que não seja de uma forma direta. Outra tentativa de garantir a proteção da criança e do adolescente é fortalecer através de um diálogo aberto isso na verdade é um item protetor se caracteriza como protetor já desde a nossa relação familiar dos pais com as crianças o acesso a um diálogo mas no contexto familiar onde não há isso o diálogo ele deve ser oportunizado por onde essa criança passar encorajar vizinhos para denunciar casos suspeitos e aqui a gente já começa a pensar em suspeitos não precisa necessariamente estar confirmado mas às vezes precisam entender a necessidade da denúncia para só se interromper a violência é necessário que a gente encontre formas de dar apoio social e psicológico para essas famílias considerando todos esses aspectos psicológicos que a gente já falou esse ambiente emocional venciado hoje pelas famílias e e é extremamente importante fortalecer o sistema de garantia de direitos que atualmente também como já falei antes vem se adaptando para oferecer esses serviços então é extremamente importante que hajam ações para fortalecer desde uma questão estrutural desde uma questão logística munir esses órgãos que compram o sistema de garantia de direitos para que eles possam continuar oferecendo seus serviços da melhor forma possível no contexto atual aqui são alguns exemplos apenas de vários materiais que vem sendo produzidos no intuito de proteger essa criança adolescente são cartilhas vídeos esse livrinho não me toca seu boboca esse outro eu me protejo esse não me toca ele fala muito do contexto de como é o fenômeno da violência e de empoderamento das crianças adolescentes a cartilha eu me protejo vai muito em cima do que é o próprio corpo da criança ela entendeu que são partes íntimas etc esse outro material ninguém mexe comigo são vídeos e o de baixo é que corpo é esse também que é do da childhood são apenas alguns exemplos mas felizmente numa busca numa consulta a gente encontra muitos materiais e esses materiais eles precisam estar acessíveis para nossas crianças e adolescentes para que através da informação e do conhecimento elas possam serem protegidas fora do ambiente familiar a gente vem conversando até agora sobre o ambiente familiar mas a gente precisa conversar de outros espaços onde a criança passa um bom tempo do dia dela e a gente começa falar da escola essa escola onde muitas vezes não é muito raro a gente encontrar na escola o local da revelação da violência a criança é um espaço onde a criança costuma desenvolver um vínculo com a pessoa de confiança e não é muito raro que elas vamos supor me perdoem o termo selecionem selecionem para quem ela vai contar porque muitos teóricos apontam que as crianças quando decidem revelar elas decidem revelar a partir já de uma avaliação que elas vem fazendo quanto a quem seria essa pessoa em que momento seria muitas vezes a violência a revelação desculpa é estudada pela criança então inclusive no livro que é um clássico que a gente utiliza nesse campo ele fala que a eleição dessa pessoa de confiança faz parte do processo da revelação a criança emite sinais e não é raro também a gente quando faz uma avaliação retrospectiva daquele momento do discurso do relato a gente encontra os sinais que a criança já emitiu e muito do que vai acontecer após a revelação depende do manejo e da abordagem dessa pessoa de confiança essa pessoa que recebeu esse relato da criança a partir também da escola a criança ela pode entender que o que acontece com ela não é natural porque também não é muito difícil que os atos praticados pelo agressor eles sejam confundidos pela criança como atos de carinho atos que são próprios da relação quando a criança recebe essa informação ela mesmo pode checar que o que está acontecendo com ela não está correto ela precisa fazer algo em relação a isso a escola também se configura como espaço para acolhimento como espaço informativo significativa importância uma oportunidade de fazer um trabalho com a família inclusive a gente vem observando que essa dia de agressor e vítima ela fica muito restrita ela traz resultados muito limitados e muitas e muitas das nossas intervenções exige incluir a família não só atingir essa dia de agressor e vítima mas incluir todo o sistema familiar e hoje como é que a gente está com relação à escola hoje é uma troca do ambiente físico pelo virtual como a escola pode desempenhar esse papel que lhe é atribuído e que tem sido bem significativo de uma forma virtual aqui embora fuja um pouco do que a gente e do nosso espaço que a gente está falando muito mais da saúde é importante a gente frisar o papel da escola então vamos conversar um pouco sobre o papel das unidades de saúde e eu trouxe esse trecho aqui que deve ser muito conhecido pelos profissionais de saúde pelos acadêmicos também mas que serve para a gente começar nossas discussões a partir dele nosso papel o texto da portaria diz caso suspeito ou confirmado de violência doméstica intrafamiliar sexual autoprovocada tráfico de pessoas trabalho escravo trabalho infantil tortura intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades o nosso papel enquanto saúde segundo o artigo 13 do estatuto da criança e do adolescente os casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados no SINAM setor saúde aí é absolutamente a seara de vocês o pessoal de saúde e é obrigatória a comunicação com o conselho tutelar porque com essa comunicação com o conselho tutelar já se deflagra o fluxo da criança em todos os órgãos que estão envolvidos na sua proteção e no resgate restabelecimento dos direitos que foram violados e que a gente tem que ressaltar que a notificação é compulsória pelos profissionais de saúde e que a gente fala agora de um ambiente que é também por onde a criança passa com muita frequência quando ela acessa o serviço de saúde quando ela é levada para consulta quando ela sendo ou não por conta dos resultados de uma agressão física ou sexual por estar como vítima de violência mas no momento que ela entra em contato com os profissionais de saúde com o setor de saúde com os serviços que são oferecidos é muito é mais um contato com o externo que deve se configurar como protetor então o profissional de saúde ele deve estar preparado e capacitado para ficar atento a esses sinais que podem ser emitidos pela criança ou seja pelas pelas marcas visíveis ou pelas marcas não visíveis por todo um comportamento por uma condição emocional psicológica por uma frequência de acesso ao serviço de saúde por uma fala de quem está levando a criança que é uma fala que no mínimo causa uma estranheza então a gente enquanto profissional de saúde deve estar atento a esses sinais essa é a mensagem em caso de suspeição já fazer a notificação existe a ficha de notificação e fazer a comunicação com o conselho tutelar na tentativa de que essa criança passe já pelo fluxo e seja protegida e restabelecido os direitos que foram violados então eu peguei outro trecho das recomendações do Ministério da Saúde que diz que para os casos de violência sexual especificamente que a gente estava falando antes de violência de uma maneira geral a notificação imediata visa agilizar o atendimento à pessoa que foi vítima e seu acesso à contracepção de emergência e às medidas profiláticas de doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais em até 72 horas de agressão o mais precocemente possível de acordo com o preconizado na norma técnica prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes e na linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças adolescentes e suas famílias em situação de violência então a notificação tem esse papel tem esse objetivo de agilizar esse atendimento e que o fator tempo é extremamente importante inclusive quando a gente quando a criança passa por uma perícia esse fator tempo aí é um desafio porque uma perícia ela pode perder dados por conta do tempo e em caso de suspeito ou confirmação quais são os canais que a gente tem o Disque Direitos Humanos que inclusive hoje já está disponibilizado como app também um aplicativo o Conselho Tutelar Ministério Público o Departamento de Polícia de Criança e Adolescente e os demais Polícia Defensoria Pública CREAS CREAS ou seja alguns atores já do sistema de garantia de direitos que devem ser acessados em caso de suspeito ou de confirmação Em referência à saúde eu trouxe alguns aqui provavelmente a gente tem outros mas que já lidam com essa temática diretamente do Serviço de Apoio à Mulher Houve uma Lessa Magamila Magalhães tem a Policlínica Lessa de Andrade o Centro de Referência a Mulher Clarice Lispector o Hospital da Mulher o Sendec para Assessoria Jurídica e quais os sinais e quais os o que a gente deve estar atento qual é o não dito qual é o comportamento que pode revelar alguma condição de vitimização o que a gente deve buscar então como recomendação fica observar crianças e adolescentes de seus comportamentos e ficar atento a sinais que elas podem dar de que sofreram alguma violação nem sempre são sinais diretos mas se há uma mudança de comportamento ou caso seja o primeiro contato com a criança se percebe uma criança com muita introspecção uma criança com sinais de humor depressivo ou uma criança com ansiedade com raiva que a gente perceba que ao invés de ela demonstrar afeição por determinado membro da família ela revela rejeição ou se ela se manifesta sobre sexo de maneira não normal para a idade claro que estamos também diante de um desafio porque é muito claro para a gente muito certo já que esses não são sinais exclusivos de uma condição de vitimização e que isso é apenas mais uma percento quebra-cabeças se a gente soma isso com outras questões inclusive é lógico que a gente também sabe que do desafio de se observar isso no serviço no cotidiano no dia a dia inclusive com a criança que um adolescente que você não conhece está tendo seu primeiro contato mas esses são sinais que estão presentes embora não sejam exclusivos mas costumam estar associados com a condição de vitimização então a gente precisa estar atento a isso e em caso de revelação como é que a gente deve agir caso de revelação de violação de direitos humanos é importante acolher a criança ou adolescente e ouvi-la atentamente já falei um pouquinho antes aqui que Fornes ressalta a importância da abordagem que muito de como a criança vai superar essa fase como ela vai reagir a essa situação depende de como a pessoa que sabe que soube que teve acesso a essa informação ela reage de como qual é a postura do adulto que escuta a criança falando sobre uma condição de vitimização uma possível condição de vitimização como esse profissional como essa pessoa age e reage com essa criança quando ela começa a falar sobre isso é extremamente importante e se uma violência ela for narrada reforce que a criança ou adolescente não tem culpa pelo que ocorreu porque está aqui destacado considerando que existem outros aspectos também está destacado porque não é não é difícil que sentimentos como medo vergonha e culpa estejam presentes como quadro emocional da vítima e não é não é difícil que a vítima ela seja culpabilizada não é difícil que a vítima seja responsável pelo que aconteceu e como se já não bastasse que é um sentimento típico de quem passou pela condição de vítima quando a gente sofre alguma agressão quando a gente sofre alguma violência alguma violação quando a gente sofre um assalto quando a gente sofre uma condição muito desagradável a gente costuma pensar poxa o que eu fiz para isso ter acontecido também eu passei por aquele lugar era esquisito eu estava sozinha era de noite e quando a gente fala de uma cultura de responsabilização de culpabilização da vítima pelo que aconteceu aconteceu com a criança e com o adolescente porque ela estava também com aquela roupa também ela estava ela já era uma criança mais sexualizada escutando muito essa justificativa infelizmente então atribui a vítima tira ela da condição de vítima e coloca ela como responsável pelo que lhe aconteceu de errado então nessa abordagem é bem importante que a gente reautorize essa criança nesse sentido legitime o que tem sido trazido por ela valorize valide e ofereça proteção inclusive em termos de abordagem desde a nossa abordagem desde como o que a gente faz também infelizmente não é muito difícil ter acesso a informações de abordagens extremamente catastróficas nos diversos ambientes onde a criança passou e revelou ou até quando ela escolheu revelar uma pessoa de confiança seja um próprio familiar seja alguém da escola um profissional um vizinho e o que essa pessoa faz inclusive na tentativa de proteger mas a manobra é bem desastrosa e causa uma condição de mais dificuldades de sofrimento a mais para essa vítima na tentativa de proteger eu entendo mas muitas vezes por falta de preparo ou até mesmo de sensibilidade ou até nesse afã de proteger a todo custo eu posso tornar ainda mais difícil a experiência da criança a partir desse momento da revelação e obviamente tomar uma atitude para acessar o abuso a gente não pode ficar a partir daí que gera em nós uma responsabilidade e é por isso que a lei garante já a partir da suspensão não precisa ter uma confirmação mas uma vez tendo acesso a qualquer informação desse tipo a gente precisa fazer algo não nos é dado mais fazer de conta fazer de conta como se nada tivesse acontecido e se a criança começar a falar porque também às vezes a criança ela já está numa condição de vem suportando aquele sofrimento há tanto tempo vem vivenciando isso e está de uma maneira de uma maneira que ela já não consegue mais não falar sobre isso e pode ser que ela pode parecer até uma revelação acidental mas se a gente fosse caracterizar acidental não seria bem isso mas vamos dizer que ela comece a falar com você sem você nem imaginar ela comece a falar é importante que a gente leve essa criança para um ambiente que seja seguro seja privado se ela começar a falar e tiver em um ambiente com outras pessoas o ambiente seja adequado proporcionar esse ambiente para a criança ouvir atentamente e uma escuta atenta ela é protetora uma escuta é uma escuta não é uma investigação por isso que embaixo eu faço dou uma ênfase a isso mas escutar atentamente é um comportamento é uma atitude e isso é uma habilidade de comunicação então a partir do momento que está sendo trazido um tema de importância para aquele seu interlocutor escute atentamente isso já por si só já revela mais o acolhimento considere sentimentos comuns como já falei antes de medo de culpa e de vergonha então esse relato ele pode não ser tão claro não ser tão preciso inclusive muitas vezes para descaracterizar a veracidade de um relato se aborda de que foi muito truncar estava desorganizado a criança falou uma coisa aqui perdida e falou outra ali e no entanto que os pesquisadores da área apontam que quanto quanto mais desorganizado é um discurso mais indício de que ele é verdadeiro porque quando a gente está passando por um sofrimento significativo a gente perde a capacidade de organizar as ideias a gente perde a capacidade de trazer um contínuo exatamente pela mobilização emocional muito grande e a gente não erra se a gente acreditar na criança nesse sentido claro com cautela então pensando muito bem como será a abordagem que vamos fazer a partir de agora sem alarde sem envolver outras pessoas e noticiar isso que infelizmente tem sido uma abordagem comum e eu queria ressaltar aqui para não revitimizar essa criança ela vai passar pelo sistema de garantia de direitos e ela vai chegar na justiça então lá ela terá oportunidade de falar da escuta especializada ela terá oportunidade de oferecer o depoimento de ser ouvida em juízo e a gente se fundamenta em muitas teorias inclusive teoria que fala sobre funções cognitivas como a memória e que a gente tem o dever de entender um pouco mais como isso funciona para que a gente não contamine a memória da criança que a gente não faça intervenções sugestivas que a gente não faça perguntas intrusivas que a gente não mexa num campo e comprometa o relato dessa criança e é inquestionável o fenômeno da revetimização cada vez que a criança precisa falar sobre o que aconteceu é um novo sofrimento é reviver isso tudo então a gente deve também é uma forma de proteger a gente ouvir o que a criança tem a dizer mas não investigar se a gente está falando de um setor da saúde está falando de outros atores do sistema de garantia de direitos ouvir mas não inquirir não ultrapassar isso que a criança está falando foi suficiente que você ouviu para entender que ali há uma suspeição que ali há uma provável condição de violência estabelecida e que essa criança ou esse adolescente está na condição de vítima ok a gente deve respeitar isso que foi dito e não começar a inquirir a criança começar a fazer perguntas profundamente intrusivas inclusive nas técnicas de entrevista as perguntas elas devem ser amplas devem ser abertas não sugestivas então é ressalto aqui disso que a gente está conversando agora a importância do seu papel de não reivitimizar a criança nessa escuta bom é isso aqui são algumas referências eu acho que eu usei pouco do meu tempo porque como eu falei desde o início eu acredito que o importante é que a gente possa discutir a partir de agora esses temas como que a gente oferece essas condições de proteção à criança como a gente fazer para que essa informação chegue à criança como tentar reparar essa dificuldade porque agora a criança não está indo mais para o externo e não está tendo contato com os adultos que poderiam configurar-se como protetores ela está 24 horas com o seu agressor e que aquele ambiente que deveria ser protetor na verdade tem sido o ambiente de violência de agressão sem trégua o que a gente pode fazer considerando esse contexto agora para proteger informação como fazer essa informação chegar à criança inclusive ter se pensado nessas campanhas silenciosas em conseguir passar essas informações em vídeos curtos em informações claras objetivas na mídia televisiva a criança que acessa a televisão ela possa ir sabendo sobre esse tema e como se autoproteger e isso de forma alguma deve ser configurado como uma atitude de a gente fazer com que a criança se autoproteja ok ela é responsável por se proteger não mas sendo mais uma estratégia que a gente precisa desenvolver no intuito de proteger essas crianças e adolescentes e sem dúvida nenhuma fazendo já esse resumão é fortalecer o nosso sistema de garantia de direitos o que a gente tem de rede de proteção os órgãos que já estão nessa temática que estão com esse objetivo que tem esse público fortalecer fortalecer os profissionais de saúde capacitar favorecer apoio social e familiar em tempos tão inóspitos esses nossos em tempos tão hostis como que a gente pode oferecer esse apoio para que a família também entre como proteção eu eu espero que a gente possa agora produzir uma discussão Henrique estou à disposição e obrigada obrigada doutora Eliane eu passo então para as duas áreas técnicas só corrigindo o que eu falei anteriormente a Michelle representando a saúde mental e a Marta a saúde da criança eu já juntei aqui alguns comentários e perguntas para compartilhar com vocês mas eu eu passo para a área técnica que provavelmente tem uma uma fala antes dessa fase da discussão fique à vontade Michelle e Marta mas agradecer Eliane a sua fala e aí durante a sua a sua a sua a sua explanação eu aqui fico pensando né de que hoje de fato a gente vive num momento muito mais difícil obviamente né quando a gente pensa que seria o momento das pessoas estarem mais esclarecidas no sentido de ter a informação de poder saber o que fazer no caso de uma violência contra a criança e adolescente parece que a gente vive o contrário não é eu acho que a gente precisa sim reforçar o compromisso social esse é um compromisso não só da saúde de quem trabalha na área mas é como você colocou isso é um compromisso social e a gente precisa entender que por exemplo usar do artifício de uma denúncia de uma notificação isso é uma proteção a gente não está não levar para o lado de que a gente está fazendo algo errado contra a criança no momento em que a gente faz uma denúncia no momento em que a gente notifica um acontecimento como esse eu acho que são instrumentos que estão aí a nosso favor eu digo a nosso favor enquanto sociedade para que a gente possa se utilizar no sentido da proteção cada vez maior a essas crianças são instrumentos legítimos que podem sim trazer uma contribuição a favor dessa criança então acho que o compromisso social nesse momento ele é fundamental e com relação ao profissional de saúde eu acho que você pode trazer muito bem a forma de abordagem essa escuta mais qualificada eu acho que esse é o instrumento que nós temos é a forma de acolher essa forma de acolher ou seja essa forma de escutar é a que vai fazer toda a diferença desde o processo inicial obviamente até um acompanhamento específico a essa criança esse adolescente ou a esse familiar por exemplo eu acho que isso é fundamental e talvez seja aí algo para a gente poder amadurecer junto ao nosso serviço entendendo que os serviços da rede de saúde mental eles são esses serviços que são que estão na especialidade como sendo o serviço de referência para receber esse público porque existe pela saúde um caminho para essa notificação então esse caminho dessa notificação ele leva a um centro de referência da saúde mental especificamente dentro da sua linha de cuidado então eu acho que cabe bem para que os nossos profissionais comecem a talvez a repensar essa forma de abordar essa forma de cuidar porque hoje a gente vive um momento diferente a gente vive um momento um momento político que é muito desfavorável também a esse cuidado a gente a gente vive aí numa luta diária então assim a gente não tem acesso por exemplo a essas cartilhas então imagina quem está lá nos territórios no sertão imagina como é difícil esse conhecimento esse acesso então acho que foi importante quando você contextualiza desde o conceito básico do que é uma violência até a forma como é que a gente pode ouvir a gente ter esse ouvido atento a esse tipo de violação contra crianças e adolescentes é importante a gente abrir porque tem vários comentários que estão passando aqui que eu estou vendo e eu tenho certeza que a rede está aí viva para conseguir também que bom Nesse que você está falando eu fiquei pensando assim passa muito pelos nossos conceitos eu trouxe isso na apresentação o que a gente entende como uma criança como um adolescente passa muito disso então acho que a gente precisa revisitar esses conceitos o conceito dado é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento mas será que a gente está realmente entrojetando esse conceito será que eu lido com a criança ou com o adolescente nessa condição e eu fico pensando também em outros conceitos do público e do privado hoje como uma atitude de proteção isolamento mas e aí esse privado qual o limite disso o que é que está o que eu posso dizer não ali é o privado e eu não acesso e fico pensando também o seguinte é um fenômeno que está assim na nossa cara não é um fenômeno que a gente vai encontrar em determinada classe social que a gente vai encontrar em determinado bairro da cidade do Recife não é que a gente vai encontrar em um determinado setor da sociedade a gente vai encontrar isso com muita frequência com muita incidência de tal maneira que a gente não pode assumir uma condição de que eu não falo sobre isso entende Michele e daí a importância da gente está discutindo porque não não é um tema que esteja relacionado a distrito a determinado setor não são os profissionais de saúde os profissionais de sistema de garantia de direitos não é da sociedade e enquanto sociedade inclusive eu penso que a gente deve discutir aqui enquanto sociedade e que visão que eu tenho dessa criança e que visão eu tenho a respeito de um fenômeno que é próprio assim no sentido de que é tão frequente que já é uma dinâmica tão constante no dia a dia que ninguém pode hoje se beneficiar e se ter no privilégio de dizer eu não vou falar sobre isso e não ah isso é interessante mas tem quem se prepara e se capacite para isso passa por uma uma implicação direta nossa inclusive enquanto sociedade e sim além disso tudo todos esses desafios estamos num contexto político e social extremamente fragilizado que é nesse sentido que a gente deve ainda mais repensar nossas práticas e como que a gente pode se proteger também e se fortalecer nesse sentido é o microfone é isso você consegue também ativar no seu controle mas se você achar melhor tá certo mas eu posso te ajudar aqui também tá aberto o controle não tá funcionando tá não tá então eu abro aqui pra você tá certa eu consegui abriu mas é isso é isso Eliane acho que essa sua essa sua contribuição ela é fundamental porque a gente precisa ampliar essa contribuição para além da rede de cuidado né isso o compromisso ele é social ele é de todos não dá pra gente achar que ele não tá do nosso lado não bate a nossa porta né precisamos entender que essa proteção se ela não for olhada né de forma ampla a gente também não não consegue não consegue dar o direcionamento e o caminho que essas crianças precisam na verdade quando eu falo da fragilidade política é porque mais uma vez a gente vê a falta de digamos assim de prioridade na discussão da infância e da juventude né então assim a gente tá num momento de extrema dificuldade com o isolamento social a gente sabe sim dessa crescente das violências né dos abusos e é como se isso tivesse tudo bem não tá acontecendo nada então assim vamos aguardar que daqui a pouco tudo isso vai aparecer e vai bater na nossa rede de cuidar e aí como é que estaremos né preparados na verdade pra poder compreender essa criança esse adolescente que não pôde verbalizar ou que não pôde se comunicar no sentido do que estava acontecendo que adoecimento é esse da saúde mental que vem né é esse que a gente precisa entender e pra entender o orgulho a gente precisa saber do nosso compromisso hoje né com a saúde social mas eu faço a bola aqui porque deve ter muita gente quer ouvir eu tenho que agradecer a você excelente o palestra fico adolescentes que de uma certa forma hoje eles estão mais eu penso eu entendo que eles estão mais desprotegidos sim ficam sem ter uma forma um meio de verbalizar o que está acontecendo e que eu ainda há aqueles que nem entendem que estão sofrendo violência né eles não têm essa compreensão e que muitas vezes esse desabafo né essa essa informação vem de forma inocente para um colega e que esse colega ele comunica aos pais né ou para um professor na escola né então a preocupação fica ainda maior sinceramente então também queria dizer aqui a importância do profissional da educação porque mesmo estando em casa essas crianças tendo essas aulas online mas existe o mínimo mas existe alguma comunicação né então queria chamar a atenção para isso queria chamar a atenção também que as cartilhas do adolescente que foram né por determinação do Ministério da Saúde né estão suspensas foram recolhidas isso também é uma grande preocupação nossa porque as cartilhas até então utilizadas elas traziam orientações inclusive sobre saúde sexual e saúde reprodutiva né que são fundamentais são importantes e a gente não recebeu mais nenhum material né o que a gente tem de material hoje é o que ficou né ainda da última demanda que a gente recebeu da última remessa que a gente recebeu e assim só vem eu penso que isso tudo vem a piorar mais ainda do que o que a gente tem né hoje é a fragilização do sistema né exatamente isso e aí eu quero reforçar realmente porque as crianças a gente sabe que enquanto eles estão ainda na primeira infância é mais comum que os pais né geralmente as mães levem para um serviço de saúde para o cuidado para uma vacinação os adolescentes não os adolescentes eles ficam meio que perdidos nem os pais fazem esse contato nem eles por si só então esse acolhimento no serviço de saúde ele é fundamental né esse acolhimento tanto do profissional de saúde como do profissional da educação ele é fundamental esse compromisso social ele é ele é essencial porque se essa criança ele não está tendo contato ou com o seu professor ou com o profissional de saúde mas às vezes como você colocou aí na sua aula um vizinho que percebe que tem algo de estranho né que pode tomar uma atitude isso inclusive desculpa assim a a minha área do mestrado é com a eriatria né e isso que você fala me fez lembrar que se a gente pensa em criança e adolescente o adolescente de fato ele se fica numa condição de vulnerabilidade inclusive pela invisibilidade dele quando você inclusive quando foi construir a dissertação a dificuldade de encontrar uma fundamentação teórica para que tivesse como público tivesse como sujeito na verdade o adolescente então isso que você trouxe é extremamente importante a criança ela ainda vai ser levada ao sistema de saúde pelas consultas com o pediatra e o adolescente realmente fica ainda mais invisível vamos dizer assim e a gente percebe isso em vários aspectos da saúde e da vida do adolescente a saúde do adolescente é desconsiderada muitas vezes ela não tem muita ênfase e aí o torna ainda mais vulnerável muito bom isso que você falou nesse sentido me lembrei bem dessa dificuldade inclusive de uma fundamentação teórica de quem é esse devido quem é esse nosso adolescente as políticas públicas as ações que são voltadas para esse adolescente exatamente Thalita pode conduzir ali tá tá Michelle obrigada eu juntei aqui algumas perguntas alguns comentários tá bom gente assim esse conteúdo com certeza a gente precisaria de muito mais tempo né para discutir é uma pena que a gente já está bem no nosso prazo porque de 15h30 a gente tem outra reunião nessa salinha mas eu juntei aqui a gente esse vídeo aqui da teleeducação com o pessoal do H-Menon mas eu juntei aqui os comentários então vou começar com a doutora Ana Carolina que sempre tem participado aqui das nossas webs e ela fez vários comentários que a gente precisa trazer para essa discussão ela pergunta se foi feita alguma análise entre a menina que está de deficiência com os casos de violência tá dando problema bem gente não tá tem como se fosse barulho como se tivesse microfone aberto não eu não entendi o que você falou deixa eu tentar se eu quiser tá melhor né pronto porque estava ruim para mim também então eu vou ler novamente certo doutora Eliane sim doutora Ana Carolina é médica faz parte aqui da gestão da SES e ela pergunta se foi feita alguma análise entre diminuição de denúncias com os casos de violência que terminam em óbito que não foram denunciados até chegar ao hospital e como é trabalhada esta rede de proteção na escola se a escola se chega a esse tipo de comunicação para a escola se a escola conhece os caminhos para proteger a criança e ela também comenta assim pensamos muito em abuso sexual mas a violência física é frequente e às vezes a unidade de saúde fica mantendo o ciclo por falta muitas vezes de orientação e acesso aos órgãos e devolver as crianças para onde ela veio é diverso a agilidade para a atuação com os órgãos responsáveis é fundamental e ela pergunta como amadurecer essa rede eita quanta pergunta difícil desculpa se eu tentei fazer um bloco esse mas foi o bloco de doutora Ana Carolina ela enviou ao longo da sua fala se precisar pode repetir tá doutora Eliane não tudo bem vamos ver como desde o começo a gente já está se propondo a falar de um tema muito difícil então é isso mesmo não tem coisa fácil nisso que a gente está conversando mas sim devolver a criança para esse ambiente é perverso sim eu não tenho conhecimento de nenhum levantamento com que o desfecho seja óbito mas eu não posso dizer que não existe porque eu realmente não busquei essa informação de repente exista mas eu não tenho conhecimento pelo relatório do Disque 100 que a gente quando fala em denúncia pensa logo no Disque 100 a gente não encontrou nenhum dado relativo a isso as escolas a gente vem percebendo inclusive eu também tenho um vínculo na Secretaria Estadual da Educação a gente vem percebendo algo ainda muito incipiente quando se fala em preparar a escola para agir nesses casos e considerando que aquilo que eu falei durante a apresentação é que a escola costuma ser um espaço muito frequente da revelação costuma ser um espaço onde a criança de certa forma tem acesso a algumas informações e onde ela escolhe sendo aspiados falar sobre isso e infelizmente a gente encontra muitas abordagens bem prejudiciais por falta de preparo mesmo por falta de de investimento nisso nesse campo a gente não pode esquecer da importância da escola inclusive porque é um ambiente onde a criança passa muito tempo mas a gente tem percebido um investimento mas é muito incipiente ainda e temos sim que fortalecer esses profissionais e fortalecer a rede de proteção com capacitação com investimento com políticas e através da informação também divulgando qual é o fluxo como essa criança percorre então que canais a gente pode buscar para interdição mas essa é a reflexão nossa do que a gente está fazendo ainda é muito pouco a gente precisa fazer muito e muito mais a gente tem que envolver as pessoas os setores os órgãos como todo um complexo e não segmentos ou órgãos que não se comunicam órgãos que não se articulam órgãos que não são preparados não são capacitados então a gente está diante de um desafio enorme e se a gente considera as condições atuais da educação de como o serviço tem sido feito investimento no serviço a gente fica ainda mais triste com a realidade que a gente encontra isso mesmo doutora eu juntei também aqui os comentários da equipe do CAPES e professor Zaldo Rocha e também da Elza Maria que ambos estão trazendo essa discussão da educação como extremamente importante nessa discussão da prevenção de violência tal como a Michelle e a Marta também ressaltaram através da sua fala então a equipe do CAPES pergunta também comenta em relação às cartilhas que a doutora Marta referiu nesse momento político em que vivemos para além da pandemia que estratégias utilizar no momento até que as cartilhas de saúde dos adolescentes por exemplo foram recolhidas das unidades e a Elza ela reforça esse papel da educação principalmente os profissionais da pedagogia diante dessas situações de violência então talvez a gente possa fazer mais um bloco voltado para o contexto da educação e que estratégias que caminhos tomar diante dessas fragilidades que a gente está vivenciando eu acredito que esse espaço inclusive já tem acontecido várias reuniões virtuais e algumas direcionadas para a área de saúde mas eu penso que a gente não pode esgotar essa discussão a gente tem que envolver cada vez mais os profissionais de saúde porque é inquestionável a importância sim como a Elza colocou e eu penso que cada serviço cada profissional a gente tem que buscar estratégias para compensar esse momento tão desafiador que a gente está vivendo mas considerando a informação e a educação como caminhos como meios de proteção é extremamente importante partir daí e envolver os profissionais e se aproximar e a gente discutir e tomar deliberar a respeito do que é importante fazer inclusive como articulando os setores como eu falei antes porque a gente ainda trabalha muito fragmentado a gente ainda trabalha muito em caixinhas muito desarticulado e a gente tem acesso a informações de serviços de proteção a criança de fora do Brasil que funcionam como um grande centro onde qualquer daqueles setores que receba a criança seja na clínica no hospital seja na justiça seja no sistema de garantias todo o sistema de garantias ali naquele único espaço físico todos os setores funcionam ali qualquer desses setores que receber a criança mobiliza que ela passa por todo esse setor articuladamente a gente tem muita dificuldade porque a criança ela passa ainda da forma como a gente trabalha e como a gente está funcionando e está organizado ela passa por setores fragmentados e muitas vezes ela tem que falar sobre aquilo que aconteceu com ela em vários espaços para pessoas diferentes em situação diferente e isso além do mais amorosidade falando em prioridade acho que foi a doutora Ana Carolina que falou sobre prioridade já na política da criança adolescente ela tem que ser vista como prioridade inclusive no sistema de justiça o processo ele deve ter celeridade porque tem que ser considerado como prioridade absoluta mas na prática infelizmente a gente não vivencia essa prioridade absoluta isso já seria também um fator protetor ou seja está previsto mas de fato a gente não consegue materializar isso obrigada doutora Eliane a Alessandra de Lima ela referiu a importância da notificação da violência que faz parte do processo de cuidado e que a linha de cuidado envolve desde o acolhimento com sigilo segurança e respeito à dignidade das vítimas e concomitantemente a atualização ao preenchimento da ficha do SINAM lembrando que toda forma de violência grave no caso da violência física ela é muito mais entre aspas naturalizada e por isso acelerada nem sempre denunciada mas desde a chamada lei da palmada ou lei número 13.010 de 2014 que é proibido o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis a degradantes contra crianças e adolescentes no Brasil então ela pergunta acho que aí seria também para abrir para a Michelle e para a Marta como a SES pensa em capacitar os profissionais de saúde para se adequar à lei 13.431 barra 2017 eu vou abrir aqui acho que está aberto o seu microfone o meu está aberto tá né eu preciso falar Thalita um pouco sobre assim a Alessandra ela acompanha a equipe do CRIAR ela é assistente social e ela trabalha lá conosco com profissional altamente qualificada e sim não só ela falou isso e na outra o bloco que você trouxe eu não dei a ênfase sim a gente quando fala em termos culturais em termos de conceito em termos a gente fala em naturalização da violência física a gente fala a violência física como um meio de educação e se a gente entende assim o privado o que acontece naquela família a gente não intervém não interfere não mexe nisso e claro a violência sexual chama muito a atenção da gente mas os números eles são muito significativos considerando que quando a gente fala em denúncia a gente não está trazendo um um retrato da realidade porque muitos e muitos casos não são denunciados e a gente tem que reforçar a subnotificação que infelizmente é uma característica da violência ela é subnotificada e passa por todos como eu falei antes por todos esses conceitos do que é criança o que é que eu posso com o meu filho e o que é que está em nome de uma educação e essa relação de dominação essa relação de poder então é uma um funcionamento psicológico muito hostil muito rude e muito cruel com a criança Thalita complementando até porque foi a Alessandra que também fez a mesma pergunta para a gente Alessandra há alguns meses atrás nós tivemos aprovado a pergunta que você traz com relação a SES e é falando sobre a lei 13431 de 2017 essa é a lei da escuta qualificada então assim para as pessoas que não têm essa referência da lei há uns meses atrás tivemos aprovado aqui pela secretaria um curso um curso que se chama linha do cuidado infantil juvenil que está sendo organizado por nós da GASAM da saúde mental a Martinha também está nesse momento conosco mas esse curso foi aprovado pela secretaria esse é um curso que tem a duração de 5 módulos 30 dias que vai rodar todas as regiões de saúde daqui do estado ele teve início em março começamos com 6 regionais de saúde e aí veio a pandemia e aí interrompemos porque ele acontecia de forma presencial ele tem toda uma modulação pensada justamente nas propostas do cuidado para a infância e juventude dentro da nossa rede da RAPS e uma das propostas dos módulos é também falar dessa lei com relação à escuta qualificada ele foi interrompido por conta da pandemia mas está em discussão junto com a escola de saúde ele é coordenado pela escola de saúde daqui se a gente consegue retomá-lo de forma online mas ainda não tem nada certo mas está prevista essa discussão de forma oficial com os profissionais da rede Obrigada Michelle pelos esclarecimentos tem só mais um pouquinho aqui de comentário gente eu preciso trazer para vocês porque é muito importante a gente compartilhar as dúvidas das pessoas que estão nesse momento aqui com a gente e até parabenizá-los por enviar aqui os comentários isso mostra o interesse pelo assunto por conhecer então a Lúcia Trajano que é médica pediatra aqui da rede da aleitamento materno acredito que ela se apresentou aqui desculpa Lúcia porque eu não lembro exatamente a sua apresentação foi bem no início mas ela colocou parabenizou a sua excelente exposição doutora Eliane e ela refere pena que o número de instituições voltadas para assistentes às crianças e adolescentes ainda é bem pequena em nosso estado e também em Recife e ela ressalta a importância dos profissionais que atuam nessas instituições saberem acolher lidar com essas crianças e adolescentes e bem como com as suas famílias a Lilian que é coordenadora de programas de residência aqui que está ligada à escola de saúde pública ela também reforça a importância dos profissionais de saúde serem encorajados a fazerem a denúncia de abuso então utilizar desse instrumento da notificação como instrumento de proteção à criança e a Kátia ela refere ela faz uma pergunta na verdade ela diz assim mesmo distantes como a gente protege essas crianças e como essas informações chega a esse público que está sendo violado ou isolado quais as técnicas para poder ajudá-lo doutora Eliane acho que seria assim como a gente como um cidadão comum muito além de profissional de saúde acho que a senhora trouxe muito essa questão da intersetorialidade que é uma temática que ela é transversal ela vem no olhar da saúde mas vem dentro da educação é no campo social então ela pergunta como a gente pode fazer para também proteger ajudar quais as técnicas para proteger adolescentes olha nesse momento que a gente está no isolamento eu enfatizo a importância da informação e inclusive essa como a gente dá ênfase em compartilhar essas informações que são extremamente importantes para a criança entender o fenômeno mesmo da violência e ela entender como autoproteção tem se falado muito em autoproteção como uma estratégia para a gente lidar inclusive de forma preventiva precisa-se falar sobre esse assunto com criança e com adolescente então nos tempos atuais de isolamento e de dificuldade essa criança ter contato com o externo é extremamente importante que a gente pudesse abrir canais de veiculação dessa informação através de mídias a mídia televisiva e aquelas crianças que pela própria condição social não tem acesso à internet o material impresso seria o ideal tem sido discutido nacionalmente sobre essa importância de promover essa informação através desses canais e se fala inclusive em na vizinhança de fazer panfletagem promover encontros promover esses momentos de discussão abrindo para comunidade para falar sobre esse tema quando a gente estava num trabalho presencial incluía nas nossas ações fazer essa ênfase mais educativa inclusive a gente escolhia muito ambiente escolar e em determinadas regiões e fazia uma tarde de discussões a respeito disso envolvendo os alunos as crianças adolescentes sempre foi um momento muito rico então para esse contexto falo como eu falei desde o início o desafio é enorme porque realmente a gente está com pouco acesso a isso mas o ideal é que a gente inclusive adote certas atitudes que elas continuem pós pandemia porque como a gente falou acho que Michelle também ressaltou isso o que a gente vai encontrar pela frente é um mega desafio é muito acima do que a gente está habituado que já se caracteriza como desafio considero que a gente vai encontrar pela frente então a gente tem que pensar em atitudes e ações para esse momento isolamento e pós isolamento como a gente vai receber essas crianças e que tipo de atitudes e abordagem a gente precisa adotar não sei se eu consegui responder mas volto a dizer são perguntas extremamente difíceis e que a gente tem que estar discutindo para pelo menos provocar uma mudança de cultura de concepção Obrigada doutora Eliane eu estou voltando aqui já para me despedir quase que presencialmente de forma síntese eu sei que é um assunto extremamente sério e necessário que a gente precisa aprofundar essa discussão mas vou compartilhar com vocês os dois últimos comentários vários que a gente recebeu a Maíra Ramos que é a diretora da área do IPF ela parabeniza ela referiu excelente Eliane parabéns pela riqueza das informações importante discussão e também parabeniza as duas áreas a gerência de atenção à saúde mental e a gerência de atenção à saúde da criança doutora Ana Carolina também me agradece que foi a primeira que iniciou as perguntas ela refere que esse tema tem que ser muito discutido e mostrado até que as pessoas não tenham mais dúvida de identificar e como agir e ela referiu também que é muito bom lhe ouvir Obrigada então eu como já vou passar de volta para as áreas técnicas para a Michelle e para a doutora Marta a Lúcia ela colocou outra pergunta em relação aos cursos eu não sei se depois vocês conseguem dialogar com ela sobre esse curso que vocês falaram que deu a pausa por conta da pandemia e ela refere que a sociedade brasileira de pediatria tem feito uma campanha forte sobre esse tema inclusive com parceria com o falecido cartunista Maurício de Souza da Turma da Mônica através de um gibi voltado para crianças e a Lúcia reforça também o parabéns para a Bernice a doutora Eliane a equipe da SES e eu como representante aqui da equipe do Núcleo de Telesaúde eu quero agradecer a doutora Eliane por nos permitir esse momento de grande aprendizado uma honra estar aqui com a senhora a recebê-la nesse ambiente no ambiente de web palestras e agradecer a Marta e a Michele pela parceria a parceria que o Núcleo tem com as áreas técnicas porque tudo que a gente faz aqui de temáticas tem um alinhamento com as áreas técnicas e se não fosse esse alinhamento a gente não tinha toda essa riqueza de conteúdo que tem uma coerência total com o contexto que a gente vive no nosso estado então agora eu passo para as áreas técnicas que podem comentar a fala da Lúcia não sei se depois até para esclarecer melhor porque ela perguntou novamente sobre os cursos e gratidão Maíra gratidão eu vou fechar aqui minha câmera porque aí eu deixo para a Lúcia finalizar um abraço enorme gratidão por esse momento e que a gente possa cuidar mais das nossas crianças e adolescentes sim sim obrigada Thalita você sempre força pra gente aqui olha só antes de nos despedir e agradecer na tua disponibilidade tua forma de transmitir teu conhecimento dizer para a Lúcia que a gente tem sim todo o projeto desse curso quantas pessoas a gente está alcançando em cada região de saúde quais são os profissionais específicos que estão participando do curso como é bem são muitas informações que a gente está sim disponível para passar mas sabe que aqui o tempo já está bem no limite liga para a gente liga para ou para a Gazan ou para a Gerência da Atenção a Criança já está aqui disponível todos os dias da semana e eu posso inclusive estar passando toda a minuta desse curso se for do seu interesse também tá certo? mas agradecer de fato a Liane a tua participação obrigada pela pela contribuição espero que a gente possa fortalecer essa parceria e aí construir sim muitas outras coisas para a frente para as nossas crianças e adolescente obrigada eu queria só dar uma falazinha por último hoje não eu queria dizer que assim eu preciso compartilhar preciso agradecer de novo e preciso dizer eu espero que a Thalita também esteja ouvindo mas se não vocês podem transmitir para ela que eu me senti muito bem cuidada por vocês vocês são um amor e assim me senti muito cuidada e percebi o quanto que vocês trabalham com responsabilidade com organização com respeito e dizer que a gente precisa estar cada vez mais junto quanto mais junto a gente estiver discutindo mais sobre isso acho que a gente vai se fortalecendo vai se instrumentalizando e todo mundo quer a mesma coisa todo mundo quer proteger nossas crianças e nossos adolescentes não é isso? então eu que agradeço demais fico à disposição e tenho que compartilhar o quanto que vocês trabalham de uma forma carinhosa zelosa e atenciosa a gente agradece demais a você acho que Pernambuco agradece a você pela sua disponibilidade seu carinho sua dedicação agradecer a minha Thalita como sempre extremamente competente e delicada com a gente agradecendo também eu quero fazer um agradecimento especial eu quero fazer um agradecimento especial a Lúcia Trajano que está sempre atuante participativa e tem ficado com a gente sempre à disposição também excelente profissional quero agradecer a participação de todos porque a partir do momento que está participando participando desse momento é porque tem interesse isso é grandioso para a gente agradecer a diretoria de políticas estratégicas e enfim e dizer que estamos à disposição estamos sempre discutindo o tema e reinventando as formas da gente trabalhar para que a gente não pare e a gente continue garantindo essa assistência à nossa população doutora Guia eu escutei sim muito obrigada é recíproco esse cuidado a gente também sente muito o seu acolhimento dentro desse ambiente então maravilhoso a gente poder se apoiar especialmente num momento tão difícil que a gente está vivenciando e a gente fortalecer essas parcerias a gente precisa continuar conversando sobre essa temática com certeza no sentido de proteger nossas crianças então a gente finaliza agradece as pessoas que estão aqui na sala que assistiram ao vivo com a gente e depois vocês poderão também indicar que as pessoas assistam essa web por meio do nosso canal no YouTube o Telesaúde SES barra PE tá bom muito obrigada obrigada até mais e aí